O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos na terceira semana da quaresma. Em outra passagem, Jesus vai explicar também, dizendo que ele não veio para mudar, para abolir a lei, para fazer uma ruptura com o passado, mas para dar pleno cumprimento, dar uma sequência. O Conselho Vaticano II usou a palavra adjornamento, ou seja, um renovar na continuidade. A gente não precisa jogar tudo fora para a gente dar sequência, para a gente atualizar, para a gente dar plena resolução no segmento do Evangelho. Isso que quer dizer a palavra adjornamento. E é isso que o Senhor vem fazer com tudo aquilo que aconteceu, com Moisés, depois com todos os profetas. Da parte de Moisés, é o que Deus espera de cada um de nós, por isso as leis que vêm diretamente a nós. E os profetas, aquilo que Deus fala a nós, ou seja, as promessas que vêm da parte de Deus. Então, as leis, uma exigência, uma contrapartida da nossa parte. A profecia, as promessas que vêm da parte de Deus. E, como o padre disse, em outra passagem da Escritura, quando Jesus fala sobre estas mesmas coisas, o evangelista acrescenta que Jesus não veio tirar sequer uma vírgula daquilo que foi escrito. Claro que a vírgula, na época de Jesus, não se usava a vírgula. O que Jesus falou é, eu não vim tirar sequer um iode. O que quer dizer o iode? É a menor letrinha do alfabeto hebraico. A menor das letras. Então, o que quer dizer? Seja o que for, a menor das coisas, eu não vim tirar. Eu não vim abolir. Eu não vim fazer uma ruptura, mas dar pleno cumprimento, fazer acontecer um adjornamento, dar uma continuidade, mas também fazer uma descontinuidade com algumas coisas. Especialmente na prática e na interpretação. Tem muitos de vocês que estão interpretando aquilo que o Senhor deixou como mandamento, como lei, tornando um fardo muito pesado. Vocês que eu digo aqui, obviamente, são os profetas, desculpe, são os fariseus, são os saduceus, são os mestres da lei, não é? Então, são aqueles que, de alguma forma, estão governando o povo em nome de Deus e que interpretam a lei de uma forma muito pesada. Se esquecem que a lei é para nos libertar. Lembram-se que São Paulo diz e nos recorda, não é? Ele veio para nos libertar e, de fato, uma liberdade total, completa. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Não para nos libertar e colocar debaixo de um jugo pesado, um fardo que ninguém consegue carregar. Ele nos liberta da escravidão, do pecado, do erro e da morte e nos coloca um jugo suave e leve. Ou seja, as leis, os mandamentos de Deus, de fato, são exigentes, mas nos tornam ainda mais livres. Nós alcançamos uma liberdade ainda maior quando vivemos e nos colocamos debaixo do jugo de Deus. E aí nós vamos entendendo e percebendo que ainda mais ficamos livres. Quanto mais cumprimos os mandamentos, as leis, mais livres nos colocamos, mais livres vivemos. Por isso, caros irmãos e irmãs, a gente escuta na primeira leitura, Moisés falando ao povo, livro do Deuteronômio, né? Diz assim, Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo vivais e entreis na posse da terra prometida, que o Senhor Deus de vossos pais vos vai dar. Esse trecho mostra que, primeiro, o Senhor, como é um bom pedagogo, um bom professor, nos mostra de uma maneira material, de uma maneira muito prática. Ou seja, você cumpre as leis, para que, aprendendo com elas, vocês possam entrar na terra que eu vos darei. Assim também acontece quando Jesus está nos ensinando. Olha, eu não vim tirar nada do que está escrito na lei, mas dar pleno cumprimento. Ou seja, se vocês querem, de fato, alcançar a terra prometida, e aqui nós chamamos de céu, vocês colocam em prática os ensinamentos, os mandamentos, as leis. E aí Jesus ainda acrescenta, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula, ou seja, nem um só iote, serão tirados da lei, sem que tudo se cumpra. Leis e profecias. Por exemplo, havia uma profecia, que o servo sofredor não teria nenhum dos ossos quebrados. Não é isso? Lá em Isaías. Contaram-lhe os ossos, mas nenhum osso seria quebrado. E assim acontece, a profecia se cumpre. Em Jesus, o servo sofredor, com uma ovelha muda, indo ao matadouro, apesar de desfigurado, de nem ter aparência humana, nenhum osso é quebrado. Apesar de os outros dois que foram crucificados junto com Jesus, os dois tiveram, ao menos, as pernas quebradas. Ao menos. Percebem? A profecia se cumpre integralmente, e as leis precisam acontecer de modo integral, porque Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E as leis, portanto, não são abolidas assim. A moral acontece, deve acontecer, nas nossas vidas, né? A virtude, não é que muda conforme o tempo. Os vícios permanecem os mesmos. Ah, padre, mas isso é fácil a gente dizer, quando naquela época, não tinha, por exemplo, as tecnologias de hoje. Minha gente, muitas vezes nós achamos, porque estamos vivendo em tempos de tecnologia, que agora podemos ter uma geladeira em casa, e coisas semelhantes, torna-se mais difícil a vivência das virtudes, a vivência dos carismas, a vivência da retidão de vida, e nos esquecemos que também naquele tempo, não à toa que Jesus aqui está dando uma bronquinha, né? Primeiro nos discípulos, mas de modo especial, aos fariseus, aos mestres da lei, quando vão chamá-los de víboras. Vocês são como serpentes, vocês são como sepulcros caiados, ou seja, sepulcros abertos, não é? Onde só existem podridão no seu interior. Por fora, um pão bonito, por dentro, pão bolorento, como nós falamos aqui no Brasil, por fora a bela viola, por dentro, pão bolorento. Assim, se portavam aqueles que não seguiam as leis, mas ao contrário, exigiam do outro, tornava as leis do Senhor muito pesarosas, difíceis de colocar em prática, né? E aí, então, o Senhor ensina, portanto, quem desobedece a um só destes mandamentos e ensina a desobedecer, tudo isso, então, ele será considerado o menor no reino dos céus. Mas, quem pratica estes ensinamentos, estas leis, estas profecias, e ensina a praticar, este será grande no reino de Deus. Minha gente, o que vem primeiro? A doutrina ou o exemplo? O próprio Jesus está nos ensinando que é o exemplo, né? Por quê? A pregação, a doutrina, o ensinamento, tudo isso faz com que eu conheça, tudo isso faz com que eu seja convencido, né? Eu me convenço com a pregação, eu me convenço, acho bonito e por isso eu quero seguir de alguma forma. Mas, o exemplo, né? Faz com que isso verdadeiramente aconteça. A gente diz que o exemplo arrasta, né? Lembro de uma vez, Padre Mário estava dizendo assim, o que adianta eu pegar, encher um estádio de pessoas que estão tentando sair do alcoolismo e coisas semelhantes, e tudo mais. Enche um estádio assim. E aí vem, fala eu, fala um outro padre, vai o Frei Gilson, chama um monte de gente, prega sobre a importância do abandono do álcool, né? Do alcoolismo e tudo mais. Ensina tudo isso. Talvez a gente vá ajudar e fazer com que 10% dessas pessoas que ali estavam alcancem e louvado seja Deus por isso. 10% é muita gente. mas, se vem uma pessoa que conseguiu abandonar o alcoolismo, que fala tudo errado, né? Que nem consegue segurar o microfone direito, mas diz, né? Muito brevemente, eu estava também aí nesta mesma condição, estava alcoólatra, mas, quando eu fiz a experiência com Jesus, quando eu fiz o encontro pessoal com Jesus Cristo, eu alcancei a liberdade inteira. Um monte de gente vai levantar, bater palmas e vai ser alcançado por esta fala porque tem propriedade, tem exemplo. De fato, a pregação convence muita gente, mas o exemplo arrasta. E é isso, portanto, que Jesus quer dos seus discípulos, por isso que ele está falando isso para os discípulos. E quando fala isso aos discípulos, fala para mim e para você. O que nós temos feito? Temos pregado o Evangelho, temos traduzido o Evangelho nas nossas vidas, nos nossos exemplos, nas nossas práticas, por isso a importância das práticas quaresmais do jejum, da esmola e da oração para fazer com que eu esteja atento de que forma eu estou vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Será que eu sou um bom cristão ou será que eu sou um verdadeiro cristão? De que eu coloco em prática as minhas orações, as minhas obrigações para com a igreja, mas eu faço acontecer a igreja em mim. Eu sou igreja enquanto corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que São Francisco de Assis, quando em determinado momento ele convida os seus irmãos a pregar o Evangelho na praça, fala, olha, vamos pregar hoje na praça, vamos alcançar corações. E aí alguns ficaram felizes da vida, tomaram banho, colocaram roupa limpa, e tudo mais, foi se organizar para poder pregar o Evangelho. E aí no caminho, né, São Francisco foi conversando com as pessoas, deu um pedaço de pão para aquele que estava com fome e foi caminhando. Passou pela praça, cumprimentou o povo e voltou para casa. E aí quando estava no caminho de volta falou assim, ué, freio, a gente não ia pregar o Evangelho na praça? Mas nós pregamos? Nós pregamos o Evangelho. Como assim? A gente não falou nada? Pois bem, pregue o Evangelho a todo instante. Se necessário, use palavras. Foi o ensinamento de São Francisco de Assis neste dia. Silvia também para nós, que a palavra do Senhor esteja cada vez mais impregnada na nossa vida, de modo que o Evangelho aconteça, independentemente da nossa fala, independentemente da nossa pregação, independentemente se eu sou pregador ou não. que o Evangelho de Jesus Cristo aconteça na minha vida, nas minhas ações, algumas vezes nas minhas omissões, na minha palavra, no meu olhar, no meu toque, para que o Evangelho de Jesus Cristo alcance também mais pessoas. e aí sim, eu posso ensinar, né? Primeiro, viva, primeiro, pratique, depois, ensine. Esse é o momento que nós devemos fazer acontecer em nossas vidas. Jesus mesmo nos ensina, né? Quem são quem são o meu irmão, a minha irmã, a minha mãe? É aquele que escuta a minha palavra e a põe em prática, colocando em prática que também é chamado a ensinar este mesmo Evangelho. E nós consigamos, portanto, fazer este caminho de escuta e prática do Evangelho para que pouco a pouco nós consigamos alcançar mais corações para que eu e você consigamos alcançar e adentrar a terra prometida, aquele lugar do qual o Senhor nos convida a vivermos eternamente, os céus.